Eu vou voltar a falar agora do caso Vitória. O corpo da menina Vitória, que estava desaparecida há nove dias, foi encontrado numa área de mata. Eu tenho as imagens por cima, as imagens por baixo também. O corpo dela foi encontrado perto de uma rodovia de Charqueada, interior de São Paulo, perto de Piracicaba. Ela estava desaparecida, saiu para tomar um sorvete com as amigas e ela aparece numa imagem conversando com um motociclista. Depois ela é vista entrando num carro. Colocaram ela à força, depois dessa conversa, colocam ela à força num carro. Ela saiu para tomar um sorvete, uma garotinha, 14 anos. E agora o corpo dela foi encontrado. Eu vou chamar o Anderson Henrique e o Juliano Marcos, os nossos jornalistas que estão nessa cobertura. O Anderson Henrique está lá, no local onde o corpo foi encontrado e ele vai conversar com a gente. Ele vai trazer as informações numa transmissão simultânea. Record São Paulo, Record Campinas. A gente vai ouvir aqui o Anderson Henrique. Vamos lá. Dica ainda durante a madrugada. Eles seguem conversando. A gente percebe que os agentes funerários já embarcaram novamente no veículo. Movimentação intensa de policiais civis. Eles levam ali agora algumas sacolas para poder coletar algumas informações, algumas evidências que podem, posteriormente, auxiliar nas investigações. Nesse momento, a polícia mantém o silêncio. A polícia não quer comentar o caso, mas a doutora Juliana reforçou que o trabalho da polícia não parou e que eles vão continuar a trabalhar para localizar o responsável por isso. Eu vou pedir para o Renato me acompanhar. Vem cá, Renato. A gente vai passando por aqui, para a gente conseguir mostrar toda essa movimentação. Olha só. São dezenas de pessoas que estão aqui para se localizar, para quem está nos acompanhando também através do Balanço Geral. Nós estamos no interior paulista, cidade que faz limite com o município de Piracicaba. São dezenas de pessoas que estão aqui no local. Alguns familiares, novamente, reforçando a Natalia, a mãe da Vitória, o pai. Eles não estão aqui. Eles estão extremamente abalados com toda essa situação. Ela chegou a ligar para poder confirmar que recebeu essa informação e que, ora, torce para que não seja realmente a filha dela que tenha sido localizada nesse ponto. O trabalho da perícia agora está nos momentos finais. Olha só. Toda essa região aqui precisou ser isolada. Nós temos aqui também os nossos homens. Vou pedir para mostrar aqui, Renato de Campos. Os nossos agentes da GCM, do Patrulhamento Rural, eles que realizavam as buscas. A gente tem até mesmo a imagem onde eles aparecem ao lado, no exato ponto onde esse corpo já em avançado estado de decomposição foi localizado. Agora, a gente respeitando aqui, a gente vem até um pouquinho mais próximo ao que seria o final para essa história de pouco mais de nove dias de buscas incansáveis, de perguntas sem respostas, de peças que não se encaixavam, de circuitos de monitoramento que eram estudados no máximo detalhes, mas que não conseguiam chegar a um denominador comum, não conseguia chegar até um criminoso. Agora, com a localização do corpo, a gente tem a informação que existe sim um principal suspeito. Esse homem não foi mais localizado pela polícia. Se trata de alguém que não é tão conhecido na cidade. Ele seria uma espécie de pedreiro, empreiteiro, que trabalhava aqui na cidade. Ele chegou a prestar depoimento, mas após isso esse homem não foi mais localizado pela polícia. Eu tenho aqui também, Gotino, Gil, eu tenho aqui também o advogado. Vou pedir, Renato, me acompanhe, por favor. Renato de Campos é o nosso repórter cinematográfico. O advogado que representa a família. Está aqui no local, nesse momento de tanta dor. Talvez ele possa trazer informações de quais medidas serão tomadas daqui para frente. Dr. Fábio Costa, Dr. Fábio Costa, nós estamos ao vivo agora com o Juliano Marcos, com o Gotino. Dr. Corpo localizado, ao que tudo indica, seria o corpo da menina Vitória. Existem outros trabalhos necessários a serem feitos. Qual que vai ser o trabalho agora do senhor que representa a família juridicamente? O trabalho agora é acompanhar a investigação para saber da autoria. O principal motivo agora é saber a autoria. Por quê? No momento do arrebatamento, no momento que levaram essa menina, já cometeram um crime. Um crime de sequestro, algum tipo de crime, já cometeram na hora que levaram essa menina. Tudo indica ser o corpo dela ainda. A perícia acabou de recolher o corpo. Exames agora serão feitos no ML. O corpo não será liberado agora. Tem uma série de exames para fazer, para saber qual foi a causa da morte, o momento da morte, se houve a ingestão de alguma substância. Vão colher os materiais embaixo da unha dela, para saber se tem resquistos de pele. Então tem uma série de exames que tem que ser feito lá no IML, que é para onde o corpo está sendo levado agora. E o principal objetivo de todos, é o que eu falava com a família aqui agora, é buscar a autoria. Porque a princípio nós temos aí um crime de homicídio, mas não é descartado o crime de natureza sexual. Agora, doutor, um homem prestou depoimento, esse homem chegou a ser ouvido pela polícia, segundo um familiar, e esse homem fugiu. O que a gente pode falar a respeito disso, doutor? Bem, em um determinado momento, numa situação dessa, que você tem uma pessoa que é ouvida, para prestar depoimento sobre o desaparecimento, sobre a morte de uma criança, e ela foge, nesse momento eu acho que a autoridade policial já tem um pressuposto, já tem uma base para pedir ao menos uma prisão temporária dessa pessoa, porque não é uma situação normal, foge da anormalidade de uma pessoa que não tem nenhum envolvimento. Essa pessoa já foi identificada por vocês? Ainda não, ainda não. A autoridade policial já ouviu essa pessoa, e nós temos esse relato de que essa pessoa fugiu. Então, diante dessa fuga, se comprovada mesmo a fuga, a autoridade policial deve pedir a prisão dessa pessoa, porque, como eu disse, foge da anormalidade de uma pessoa que vai prestar o depoimento, e não tem nenhum envolvimento com um tipo de crime como esse. Doutor, eu vou pedir para o senhor, está detalhando para a gente o trabalho que é realizado aqui nesse momento. O Renato vai mostrando nas imagens, o senhor que conhece mais todo o trabalho de perícia, de investigação, qual que foi o trabalho que é feito a partir do momento que é encontrado aqui o corpo? Primeiramente, isolar o local, o local foi isolado. Posteriormente, a chegada da polícia técnica, a polícia científica, juntamente com a presença da autoridade policial, nesse caso, a doutora Juliana Risse, é feita a coleta, não só do corpo, mas também é fotografado o local onde o corpo foi encontrado, objetos que estariam próximos ao corpo serão recolhidos, todo o material que está em volta do corpo nesse local, além dele ser recolhido, é totalmente fotografado, porque a autoridade policial precisa saber onde o corpo estava, em que condição o corpo estava, e em que condição o local estava. Então, depois da coleta de todo esse material e do corpo, agora o corpo é levado para o IML para fazer os exames de praxe e, posteriormente, a liberação do corpo, que eu acredito que deva acontecer só na manhã do dia seguinte. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Doutor Fábio Costa, nosso companheiro advogado agora que também representa por isso, um dos maiores juristas desse país. E a gente percebe agora a movimentação aqui, para quem acompanha o balanço geral, as viaturas começam a se preparar para deixar o local indicando de que o corpo teria já sido removido, colocado no interior do veículo funerário. As viaturas, ó, o cerco de isolamento sendo tirado nesse exato momento. A gente vai ver se a gente consegue falar com a doutora Juliana, se a gente consegue falar com algum investigador, com alguém que está à frente desse caso, agora que esse mistério foi desvendado. A triste notícia, ela já foi confirmada. De fato, a menina Vitória foi vítima de um brutal assassinato, o que tudo indica, pelo que o próprio Jaderson falou da roupa que ela usava. É um momento muito triste, principalmente para a família. Esse momento, deixa eu voltar a falar com ele. O trabalho aqui, ao que tudo indica, já foi finalizado, né? Sim, aqui agora é só esperar o exame de DNA, né? Para eles terem, confirmar 100%. Mas, infelizmente, até ele que está falando ali, que é a vitória mesmo. Felizmente. A polícia falou alguma coisa para vocês ou não? Não, a polícia só falou que eles estão concluindo agora o caso, né? Vão concluir, ainda não pode prender ninguém, não pode crucificar ninguém ainda, mas, infelizmente, está bem próximo já de desvendar o mistério aí, né? O trabalho vai ser feito agora, vocês vão precisar acompanhar tudo? Sim, acredito que alguns familiares vão lá para fazer o reconhecimento, né? Ou pelo DNA, como é que vai ser? Você chegou a ver você mesmo? Eu não cheguei a ver, a delegada falou que era melhor eu não ver, eu queria ver, ela falou que era melhor eu não ver. Você viu que é a roupa, né? É, a gente só viu a roupa e ela perguntou de alguns traços, né? Um pírseo que a Vitória usava na boca, no umbigo. E no corpo tinha esse pírseo? Tinha, a irmã dela, a tia dela confirmou. Olha só, mais uma confirmação, mais um detalhe. Claro, a gente só está dando essas informações aqui porque a gente já falou com a mãe, a família já havia sido comunicada, a gente destaca esse caso desde o início, respeitando a família, respeitando o espaço da família. Eu, particularmente, me tornei um amigo da mãe, ela me ligou emocionada. A gente vai ver agora se a doutora Juliana consegue falar com a gente, se ela consegue trazer algum detalhe. Doutora Juliana, o Gotino pediu para eu tentar falar com você. Consegue falar alguma informação para a gente? Eu estou trabalhando agora, tá bom? Eu estou trabalhando. Alguma informação preliminar? Por hora que a gente for encontro de um cadáver, e que provavelmente esse cadáver seja a vítima que nós estamos em busca, já faz mais de uma semana, mas eu não posso ainda... Eu não tenho mais informações, nós estamos aqui trabalhando, tá bom? O familiar, o Jaderson, conversou com a gente, falou sobre a roupa, sobre um pírseo. Vou deixar a doutora seguir trabalhando, ela gentilmente sempre nos atende. Nesse momento, ela ainda disse que manteria o silêncio, mas nos atendeu super bem. Eles começam agora a dar continuidade a esse trabalho de investigação, só que em uma outra etapa. Agora, com a localização, algo que tudo indica, do que seria o corpo da menina Vitória, os exames de DNA, os exames do IML, devem apontar se de fato é ela, exames de sangue serão feitos, exames com os restos mortais que foram localizados serão feitos, e o trabalho da polícia vai seguir. A gente percebe, a movimentação agora começa a diminuir, as viaturas começam a se afastar, o cerco de estabelecido também vai diminuindo. E a gente segue trazendo todos os detalhes aqui. Olha só, muitos curiosos, muitos familiares, as pessoas emocionadas. Essa moça que vende blusa regata é da família também. Ela está bastante abalada, quando a gente chegou aqui, ela já se queixou de muita mentira, muita coisa que está sendo vinculada. Mas o fato é que, algo que tudo indica, essa triste história, o final dessa história que a gente estava retratando aqui na nossa programação, retratando aqui na Record, parece que está chegando ao fim, lamentavelmente, da pior forma possível. A gente vai seguir acompanhando, andando aqui, trazendo os detalhes. Olha só, vamos ver por esse ângulo aqui. Pelo que eu consigo ver aqui, o trabalho já teria sido realmente finalizado. Agentes do Gói, da Polícia Civil, da Perícia, muitos colegas da imprensa também aqui no local, que seguem trocando informações, tentando informação com a polícia também, para saber quais serão agora os próximos passos. Anderson Henrique, ao vivo, direto da região de Piracicaba, o corpo de Vitória Lohane, de 14 anos, encontrado em um matagal perto de uma rodovia. Não é oficial essa informação ainda, mas a família acredita que seja ela, porque a única menina desaparecida na região é a Vitória. A roupa é muito parecida, o piercing na barriga e na boca. A menina de 14 anos tinha um piercing na boca. E essa garota que foi encontrada morta tem essas mesmas características e adereços no corpo. Então, a roupa também é parecida com a que ela usava quando ela foi levada. E pode se tratar, sim, de um crime sexual. Uma pessoa que já foi identificada pela polícia, agora desapareceu. A polícia quer ouvir novamente essa pessoa, mas ela não se encontra mais na cidade. Seria um homem que estaria a trabalho na região de Charqueada. Aí o nosso repórter, o Anderson Henrique, ele está ao vivo conosco, trazendo as informações. A polícia não bate ainda, não crava essa informação, porque espera a informação oficial. Os laudos que estão sendo feitos, a perícia que está acontecendo neste momento. Isso é importante, mas tudo leva a crer que seja, sim, o corpo de Vitória Lohan. E levado para o Instituto Médico Legal, a perícia vai ser feita. E você percebe que os detalhes, esses detalhes, a própria polícia, a delegada, falando com o Anderson rapidamente, não posso falar, não posso falar, mas ele bateu a roupa, o piercing, os detalhes e outros detalhes. E aí vai pegar com a arcada dentária, pegou a arcada dentária e identifica. Ó, vamos fazer o seguinte, eu já volto com mais informações com o nosso repórter, o Anderson Henrique, direto do local. Nosso helicóptero na região também, sobrevoando essa área. Nós temos imagens aéreas de onde o corpo foi encontrado. É um dos principais casos da semana. O mistério está no ar. Olha só, o carro que encontrou o corpo de Vitória, o primeiro carro a chegar na região, são imagens aéreas. Vem cá, por favor. Eu já vou voltar com o assunto, assim que eu tiver novas informações.